Oi, Adilis! Bom dia! Bom dia, Cláudia! Bom dia, ouvintes! Adilis, nós vamos começar aqui um papo agora sobre expansão, né? Como a gente... os empresários que estão nos ouvindo aí, se quiserem já pensar em expandir, não é assim, né? Tem que planejar. Tem que ter um planejamento estratégico. Isso. Na realidade, é assim. Muitas vezes o cliente, né? A empresa quer expandir porque o cliente está fazendo muitas solicitações. A empresa encontrou um filão de mercado que é bom e o mercado está absorvendo. E muitas vezes é o sonho do empresário expandir. Então, muitas vezes o mercado que puxa e tem outras situações em que o empresário que tem essa necessidade, esse sonho. Independente das situações, de qual das duas situações, é muito importante que haja o planejamento estratégico. Porque realmente identificar onde a empresa quer chegar, qual que é o propósito dela, qual que é o objetivo dela, é fundamental para que o restante das ações sejam coerentes com o crescimento que ela tem. Inclusive, por quê? Dependendo da realidade do negócio, se ela tem um crescimento muito vertiginoso e ela não tem um planejamento para isso, ela pode, inclusive, quebrar porque cresceu muito. Porque cresceu muito. Porque cresceu muito. E cresceu sem... Desenfreadamente, né? Desenfreadamente. Porque cada segmento, ele tem uma demanda, por exemplo, de capital de giro diferente. Então, tem clientes que a gente... Até a gente estava conversando esses dias com uma empresa do segmento logístico. E no caso deles especificamente, se eles crescerem muito rápido, eles vão ter uma dificuldade de caixa muito grande, porque eles têm que fazer uma antecipação do capital antes do frete sair. Então, isso dificulta muito o crescimento e a expansão. Então, o planejamento estratégico, ele é fundamental. Onde a empresa quer chegar e quais vão ser os recursos necessários para que ela tenha um crescimento coerente com a realidade e com a capacidade interna dela entre os diversos aspectos que a gente vai ver aí na sequência. Tá. Então, primeiro, a gente tem que planejar. Isso. Como você disse, às vezes tem a oportunidade, às vezes é um sonho do próprio empresário. E é preciso respeitar... Tem um tempo, assim, Adilis? A gente pode falar, olha, se precisa planejar tanto tempo para expandir ou não. Depende muito do segmento, Cláudia. Ter uma clareza de onde eu quero chegar curto, médio e longo prazo, sim, é importante. Mas também é importante que isso não seja engessado. Inclusive, o que é curto, médio e longo prazo? Vai depender do segmento, vai depender de uma série de fatores. Mas, usualmente, pensando num padrão mais usual, o que eu quero para a minha empresa em um ano, cinco anos e daqui a dez, quinze, vinte anos? Porém, existe a necessidade de uma flexibilidade em relação a esse planejamento. Porque, muitas vezes, a empresa está projetada para seguir numa direção e o mercado vem e fala, não, não é isso que eu quero comprar. Ou acontece uma mudança, como a pandemia, por exemplo, e rebenta com todo e qualquer planejamento estratégico. Então, não é assim, é um dia de cada vez, mas também, ao mesmo tempo, não dá para dizer, olha, é aqui que eu decidi e aqui eu vou manter, independente do que está acontecendo na realidade. É ter o contexto com a realidade, né? Você falou de quebrar financeiramente. Então, precisa estruturar esse crescimento, né? Essa expansão e fazer de uma forma organizada financeiramente. Primeira coisa é ter uma estruturação realmente financeira que comporte o crescimento que você está se propondo a fazer. E quando a gente fala para pequenas empresas ou empresas familiares, é muito comum, Cláudia, haver ainda hoje uma mistura muito grande entre o que é o financeiro familiar pessoal e o financeiro da empresa. Então, às vezes a gente fala assim, ah, qual que é o seu prolabore, né? Ou qual que é a sua retirada mensal? Ah, não, eu não retiro nada. Mas tá, mas como é que você sobrevive? De brisa, né? É? Não, não, eu só trago as minhas contas aqui para a empresa pagar. Ou seja, soma, esse é o seu prolabore. É. E aí, muitas vezes, o padrão de vida que a pessoa estabeleceu para si está acima daquilo que a empresa tem condições de bancar. Então, o primeiro passo é isso, é entender se já está separado contas pessoais das contas do CNPJ versus pessoa física. E, na sequência, entender assim, beleza, para eu crescer, para eu expandir, quais são os investimentos necessários que eu preciso ter? E aí é o ponto que faz diferença. Por quê? Muitas vezes o investimento, ele é ou em capital de giro, o investimento pode ser num equipamento novo que a pessoa tem que comprar, ou numa nova contratação que ela precisa fazer. Um novo espaço que a pessoa tem que fazer. Um novo espaço que precisa alocar. Enfim, tem uma série de fatores que precisam ser olhados. E quando a pessoa tem um perfil mais empolgado, mais impulsivo, ela só visualiza, ela tende a só visualizar a oportunidade, mas ela não dimensiona quais são os pontos críticos que ela precisa ter. E aí, nós, brasileiros, temos como característica ser otimista. O problema é que alguns erram na dose do otimismo, né? São excessivamente otimistas. Ou seja, não fazem conta adequadamente. E aí, a gente brinca que daí a perna não alcança e é a hora que a empresa quebra. Então, crescer e expandir é muito bacana, é legal, gera mais emprego, gera mais renda, gera mais faturamento, mas é muito importante que isso seja feito com parcimônia, né? Com cuidado, conectado com a realidade, realmente, que a empresa tem condições de absorver desse crescimento. Tá certo. Planejamento e depois essa estruturação financeira. Pra poder crescer. Tá certo, Adilis. Obrigada. Na próxima coluna, a gente fala aí sobre outros assuntos, como padronizar e otimizar os processos, treinar a gestão das pessoas, né? Treinar as pessoas que trabalham. Sim. E a gente continua. Tem vários aspectos aí que a gente precisa considerar antes de pensar em somente expandir. Combinado. Muito obrigada e sucesso a todos. Obrigada, Adilis. Obrigada, Adilis. Obrigado.